Bom pessoal, estou aqui mais uma vez com uma receitinha deliciosa de uns docinhos maravilhosos. Aqueles docinhos de leite de cortar sabe pessoal que é maravilhoso e só leva apenas dois ingredientes. Então vamos à receita pessoal. Bom pessoal, os dois ingredientes são esses. Duas xícaras de leite em pó, três xícaras de açúcar, eu estou usando o açúcar cristal, mas pode ser o refinado também pessoal, não tem problema. E meia xícara de água. Vamos ao fogão preparar o doce pessoal. Em uma panela nós vamos colocar o açúcar, o leite em pó e a meia xícara de água. E no fogo médio nós vamos mexer até que todos os ingredientes se dissolvam bem e se misturem bem, tá bom pessoal? E agora pessoal, vamos mexer por aproximadamente 5 a 10 minutos até que mude de cor, tá bom pessoal? Até que fique bem douradinho essa mistura nossa aqui. É muito rápido, fácil e prático de se fazer pessoal. Vocês vão adorar esse docinho. Bom pessoal, nosso doce de leite aqui já mudou de cor. Eu agora vou ali colocar a nossa forma aqui que já está com óleo, entendeu pessoal? Vamos lá. Vocês despejam aqui imediatamente a assadeira de vocês. Se tiver um outro tipo de assadeira pode ser menos de plástico, tá pessoal? E aí é só deixar tudo certinho aqui. E esperar esfriar uns 10 minutos mais ou menos. Para depois começar a cortar pessoal. Porque se vocês deixarem esfriar demais, aí não dá para cortar, tá? Porque daí vai ficando duro demais e vai ficar quebradiço. Aí não dá para cortar. Só tem que esperar uns 10 minutos mesmo. Deixar ficar meio quente, tá? Olha, já está começando a endurecer pessoal. Pronto. Agora é só deixar endurecer uns 10 minutos e começar a cortar, tá bom pessoal? Não pessoal, eu acho que aqui já está bom. Já está pronto para a gente cortar ele, entendeu pessoal? Vamos começar a cortar. Olha, já está bom, entendeu pessoal? Aí vocês cortam do jeito que vocês quiserem, pessoal. Quadradinho, mesangos, do jeito que vocês quiserem, tá? Agora nós vamos tentar tirar um aqui, para ver como foi que ficou. É a parte mais difícil, é o primeiro, né gente? Tirar. Tirar o primeiro. Vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que esperar esfriar mais um pouco. Para poder sair inteiro. Eu me precipitei, como sempre, eu sou apressado, né pessoal? Eu sou muito apressado. E eu tirei... Olha, tá vendo? Tem alguns aqui que mesmo assim saíram pedaçados. E fui logo cortando. Mas está certo, naquela hora, era para cortar mesmo. Olha pessoal, isso aqui saiu quase perfeito. É, eu me precipitei e tirei naquela hora. Mas o certo é esperar mais um pouco. Para sair inteiro. Não muito pessoal, porque isso daí depois vocês não vão conseguir cortar, né? Olha, eu já estou tendo dificuldade em tirar daqui, ó. Entendeu? Olha. Acho que eu pus pouco óleo, né? Nessa assadeira. Saíram inteiro. Inteiro. Bom pessoal, os nossos docinhos de leite de cortar já estão prontos. Estão lindos. Deu um pouquinho de trabalho pessoal, porque quebrou muito doce. Eu me precipitei muito em cortar, assim, sem esperar esfriar um pouquinho mais. Eu sempre sou precipitado. Sou precipitado mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como ficou os que eu salvei. Entendeu pessoal? Os que eu salvei foram esses daqui, ó. Olha, está vendo? Os que eu salvei assim, para me mostrar para vocês. Mas todos ficaram ótimos, entendeu? Já está no ponto durinho já. Está entendendo? E ser comido já. Eu vou experimentar um aqui para vocês verem. Vou experimentar um agora. Está bom? Sabe aquele gostinho de doce de leite da avó? Que a avó fazia. Para os seus netinhos comerem. Está aqui. É uma delícia esse doce de leite de cortar pessoal. E é simples. Vocês viram como foi fácil de fazer? Só ter cuidado na hora de cortar. Só isso. E na hora de ir do ponto. Quando for... Quando você estiver mexendo, tiver dessa cor assim, vocês para de mexer. E já despeje imediatamente no seu refratário. Entendeu? Porque daí já vai começando a endurecer. Vocês não podem perder tempo. Entendeu? E também tem outra coisa. Vocês vão ter que untar mais o refratário de vocês com um pouquinho mais de óleo. Agora não se preocupe com o gosto do óleo. Porque o gosto do óleo não vai sair no doce. Tá bom pessoal? Não vai sair mesmo. É só para vocês tirarem mais fácil o doce do refratário. Porque eu coloquei muito pouco óleo aqui. Aí por isso que grudou mais na metade. Entendeu? Mas aí fica com essa dica aí também para vocês. Entendeu pessoal? Para quando vocês forem fazer o doce de vocês, terem cuidado aí. Para não quebrar e não grudar no refratário de vocês. E cortar assim em mais ou menos uns 10 minutos. Vocês já podem começar a cortar. Entendeu pessoal? Porque se vocês cortar antes, vai dar nisso no que deu aqui. E é isso pessoal. O vídeo de hoje é esse. Esperamos que vocês tenham gostado dessa delícia de docinhos de leite de cortar. Que são maravilhosos. Eu amei. Espero que vocês também gostem. Façam minha casa de vocês. Para os filhos de vocês. Vocês mesmos. Os adultos também vão adorar fazer esse doce e comer com certeza. E um muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Tá bom? E vocês que estão chegando agora aí. Serão todos bem-vindos. E se inscrevam no meu canal pessoal. Deixem o joinha de vocês. Mais uma vez eu falo aqui nos vídeos. Porque é importante para o meu canal. Entendeu? Para ele crescer. Para me ajudar. Entendeu pessoal? Então um grande abraço a todos vocês. E fique com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser galera. Tchau, tchau.